Música Vereador Olavo Sul dos Patriotas, a volta das sessões ordinárias esta semana na Câmara Municipal Volta dos trabalhos normais, vereador, em um ano eleitoral O que muda no trabalho do vereador? Bom, primeiramente, né, agradecer aqui a oportunidade Também agradecer aí a Deus pelos três anos que a gente se passou aí de mandato Agradecer a minha assessoria, as pessoas que têm acompanhado o meu trabalho E dado apoio aí para que a gente possa fazer um mandato da melhor maneira possível Voltado para a população de Dourados O ano passado o senhor enfrentou uma série de problemas até por sua posição, vereador, e agora? Sim, a gente espera que passe essa temporada aí, né, de perseguições aí Acredito que por causa do meu posicionamento aí na Câmara Municipal Só que o nosso posicionamento vai continuar firme Eu entrei para defender a população de Dourado Estou aberto aí para contribuir com a administração pública municipal Mas em primeiro lugar é a defesa da população A definição das comissões acabou demorando um pouco mais, vereador O porquê da demora? Alguns vereadores não aceitavam entrar em algumas comissões? Sim, na verdade, parece que tinha mais de um candidato a algumas das comissões, né Então, demorou lá um certo tempo para haver um consenso Mas, graças a Deus, foi tudo resolvido e vamos tocar o mandato aí de 2020 Por ser um ano eleitoral, muda o trabalho do vereador? Muda o posicionamento do vereador? Bom, o meu continua o mesmo, né Mas a gente sabe que esse ano começam as especulações, né Vai ser um ano aí, acredito, atípico Porque já começa a ferver os nervos aí das peles em volta do ano eleitoral Bom, o senhor está no partido e a partir daqui 30 dias, né Entre março e abril, tem a janela eleitoral O senhor tem convites para mudar de partido Vai mudar, vai continuar no seu partido? Sim, pretendo mudar até porque, embora não fui oficializado pelo Patriota Mas a gente recebeu aí mensagens, falas aí que eu não faço parte dos planos do partido para 2020 Mas, graças a Deus, eu recebi convite de pelo menos quatro partidos para mim estar fazendo parte E a gente vai estar analisando para um futuro E pedir a Deus que a gente encontre o melhor caminho aí para vir para uma reeleição E com a campanha limpa, igual fiz em 2016 Com a mudança na legislação eleitoral É preciso tomar mais cuidado com o partido para qual se deve mudar, vereador? Sim, com certeza O fato aí de não ter as coligações, né Cada partido tem que ter os seus candidatos Pode ser que mude aí E a gente precisa analisar bem aí qual rumo a gente tomar Qual que é o perfil do partido na qual o vereador Olavo Sul quer ir? Então, é primeiramente que a gente possa tocar o mandato com independência, né É o que eu venho fazendo aí na Câmara Municipal Então, a gente pretende não ir aí num partido que seja de lá de cima para baixo Que seja um partido aí que a gente possa trabalhar junto E a gente ter uma certa independência Principalmente na questão do voto lá na Câmara O senhor tem uma base nos distritos Como é que foi esse trabalho o ano passado? Bem, eu estou contente porque eu ando bastante, né Procuro e estar repassando as reivindicações das comunidades para a administração A gente sente muitas cobranças, como hoje foi cobrado pela comunidade Vila Formosa A questão das estradas, zona rural está deixada de lado as estradas E a gente é cobrado Só que, infelizmente, o vereador não tem o poder de obrigar que a administração faça A gente passa solicitações, a gente entende hoje Um certo discreto da população para com os políticos Porque realmente está deixando a desejar Mas a minha parte eu venho fazendo Então, e vamos continuar Por parte do eleitor, o senhor também espera mudanças para a eleição deste ano? Uma vez que o fator financeiro tem pesado bastante nas últimas eleições? Sim, é o que eu mais espero e o que eu mais estou acreditando Que o eleitor faça uma votação consciente A gente sabe que muitas pessoas reclamam dos maus políticos Mas eu sempre falo, quem elege o mau político, quem elege o corrupto Infelizmente, é o eleitor que vota a troco de algum benefício próprio E eu acredito numa mudança Só a partir do eleitor, das pessoas se conscientizarem É que a gente vai acreditar em uma mudança política para o nosso futuro